Brasil é eliminado da Copa América e Soares responde seleção brasileira, carro com matéria ideal radioativa é furtado em São Paulo, a polêmica tatuagem de Anitta e uma mulher que foi encontrada dentro de uma piton na Indonésia. Essas serão as notícias do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje está frio pra caramba onde está, eu tô com uma rinite braba, certo? Então eu tô ali com o Diego Black ali na câmera seca que vai me ajudar a levar o vídeo até o final aqui e que vai me dar a meta de likes. Meta de like pro friozinho de hoje, pra quem gosta de frio e vai deixar o like, 7.850 likes. 7.850 likes e vocês preferem usar o suéter por cima e o moletom por baixo ou o suéter por baixo e o moletom por cima? Eu acho que o suéter por baixo e o moletom por cima é o melhor, mas dura pouco tempo, porque em pouco tempo fica um forno e o cara tem que tirar. Assim dá pra sustentar um pouco mais, leva mais tempo pra chegar no calor ideal, mas sustenta. Eu acho melhor. Não importa ou não? Comentei. Na quinta posição a gente vai falar sobre o resultado do jogo do Brasil, o Brasil foi desclassificado na Copa América, não tem mais chances de ser campeão, inclusive agora o próximo jogo que o Brasil pode jogar, certo? Em questão de mata-mata, só pode acontecer na Copa do Mundo. Então o Brasil não tem mais como se preparar de fato pra um jogo eliminatório de Copa do Mundo e que vai ter daqui pra frente eliminatórias aqui, onde o Brasil já tá mal também, então vai ter que correr atrás aí pra poder se classificar e cair entre nós não é muito difícil, né? Porque é um campeonato fraco, com adversários fracos e também com muita vaga, né? Agora com o aumento de times na próxima Copa, a gente vai ter mais duas vagas nas eliminatórias que o Brasil joga, né? Então vai ficar praticamente dois times de fora, três times de fora, então o Brasil não deve ser um deles, né? Mas eu acho que nada é impossível pro Brasil. Nesse momento? Nesse momento. Porque olha só, ficou fora das Olimpíadas, agora foi o Linal da Copa América, tá ligado? Ganhando um jogo em quatro. Olha só isso. Né? Mano, quem sabe ele daqui pra frente só... Ontem até, vou falar a verdade, ontem foi o jogo mais difícil do Brasil mesmo, né? Porque o Brasil tava sem o Vini, que apesar de não estar indo tão bem na seleção, é o nosso cara no momento, então tipo, ele tá sem o Vini, tá sem o Neymar, inclusive também, então a gente tava com esses dois desfalques aí de peso no time, e a gente também tava enfrentando o Uruguai, né? O Uruguai já ganhou uma Copa da gente, em casa, na nossa casa. O Uruguai já ganhou do Brasil na Copa América inúmeras vezes, o Uruguai tem seis Copas Américas a mais que o Brasil, então tipo assim, tem uma tradição no campeonato, é um negócio que seria até comum o Brasil perder ali pro Uruguai, mas talvez com um entrave maior, tipo assim, pô, num 2x2, sabe? Num jogo mais... Que o Uruguai tivesse suado a camisa porque eles fazem isso, né? Mas não ficou parecendo isso, sabe? Tanto que o Brasil durante o jogo teve um jogador a mais, né? O Uruguai teve um jogador expulso, ficou mais de 20 minutos com um jogador a mais e não chutou enquanto tava com um jogador a mais. Não soube aproveitar, né? Não conseguiu aproveitar isso e tal, e chamou a atenção antes dos pênaltis, né? No momento que a galera fica ali reunida pra poder planejar, né? Quem vai bater, como vai bater e tudo mais, pra passar uma mensagem positiva. O jogador estava numa roda fechada e o treinador do Brasil, Dorival Júnior, tava em volta tentando chamar atenção. Ele ficava tentando falar, levantando o dedo, tipo um negócio mó constrangedor, tá ligado? Tipo, isso virou meme no mundo todo. A gente viu gente do mundo todo postando isso aí, tipo, ele assim, tá? Tipo, querendo falar e os caras de costas pra ele. Enquanto isso, lá no Uruguai, eles têm o Bielsa, que é um técnico que é muito reconhecido mundialmente, né? E que, tipo, pô, tava lá falando, ah, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não que isso fez o Brasil perder, mas, tipo, é um demonstrativo de como ele não tem o controle, não tem o domínio, não tem a moral suficiente pra hoje ser técnico do Brasil. E talvez nem seja culpa dele o Brasil ter ido mal, tá? Porque o Brasil vem mal já faz um tempo ainda. O Brasil tava bem com o Tite, o Tite fez o Brasil ir bem, só que chegava na Copa, que é o momento mais importante, o Brasil, né? Não representava aquilo que fazia durante todo o período anterior. O Brasil chegava, tipo, na Copa América ia bem, o Brasil chegava nas Olimpíadas ia bem, o Brasil chegava nas eliminatórias, tipo, voava e tal. Chegava na Copa do Mundo e ia muito mal. Tanto que com o Tite, não é que a gente só perdeu pros europeus. Nos outros jogos, a gente também foi mal. A gente perdeu, inclusive, pra Camarões na última Copa, certo? Então, hoje, o Brasil, ele tentou superar o Tite, que é o melhor técnico que a gente tem brasileiro, certo? Só que ele não teve boas escolhas porque, tipo, ele queria um caminho diferente. Ele falou assim, não tem um brasileiro pra gente. Não tem. Nenhum. Que seja bom o suficiente pra fazer a revolução que tem que ser feita nesse momento na seleção. Vamos atrás de um gringo. Vamos atrás do Ancelotti. Pô, esse cara é pica, tá ligado? Esse cara vai ajudar a gente. O Ancelotti meio que deu uma flertada com o Brasil, o Brasil ficou esperando um ano. Nesse um ano botou o Diniz pra poder dirigir. Não deu certo, pra parte do Brasil não deu certo. Ele foi mandado embora antes do Ancelotti vir. Tipo assim, era uma loucura porque ele ia ficar só até o Ancelotti. Sim. Então ele era um tapa-buraco que não serviu. Aí o Ancelotti não veio e aí os caras falaram, bom, vou ter que botar outra pessoa. Pegaram o Donival Júnior, que era o atual bicampeão da Copa do Brasil, certo? Então, que é um técnico que não é unânime nem nada do tipo e que agora tá demonstrando que não tem comando, que não tem uma relação tão boa talvez ali com os jogadores. Bom, então agora a gente vai atrás de um novo técnico talvez, provavelmente a CBF deve fazer isso e as opções são, sei lá, Renato Gaúcho, que é brasileiro no caso e que, né, poderia porque o Grêmio tá mal, ele poderia sair do Grêmio pra ir pra seleção. E se o Brasil abrir o leque pra outros treinadores de fora, a gente tem o Abel Ferreira, que é um cara que hoje tem destaque no Palmeiras. A gente tem, por exemplo, o Jorge Jesus, que teve passagem aqui no Flamengo, conhece um pouco do nosso mercado e seria meio que habituado já vir pra cá. E a gente tem, por exemplo, pra poder sonhar, um sonho aí muito distante, né, que eu acho que nunca vai acontecer, mas a gente tem livre no mercado o Jürgen Klopp, que é o técnico do Liverpool, que ficou todo esse tempo aí, que sempre brigava lá com o Guardiola pra ver quem ia ser campeão e que quem sabe, né, podia vir pra cá. Pô, mas esse é bem difícil, né, mano? Esse é bem difícil. Mas seria, acho que seria a salvação. Eu acho o Abel Ferreira difícil hoje, cara. É, também é. O cara não quer, tá? Tipo, eu acho que a gente vai ficar com o Dorival ou vai ir pro, tipo, o Renato, no máximo, o Jorge Jesus, mano. Mas será que o Renato Gaúcho conseguiria salvar a seleção? Eu acho que ele faria o Brasil jogar diferente. Porque ele tem uma marra, mano. É, também tem. Que eu acho que tá faltando, tá ligado? Tipo, alguém falar, tipo, cara, vocês não ganhou nada, velho. Vocês falam que o Brasil é penta como torcedor, tá? Tipo, qualquer um aqui pode falar que o Brasil é penta, que só basta ser brasileiro, tá? Mas, tipo, vocês não ganharam nenhuma dessas estrelas, vocês não ganharam nem Copa América, tá? Vai tomar no p*** de vocês, pô. Para com isso, é porque o Andrés Pereira, por exemplo, ele foi falar que o Brasil, tipo, era obrigado a ganhar do Uruguai, tá? Porque tinha mais essa edição e tal. Até algo que, tipo, puxando a responsa, né? Só que ele falou isso e foi usado nos bastidores lá do Uruguai pra poder motivar o time. E tu fala aí se depois não dá conta na hora do jogo, tá? Obviamente que você vai ouvir a resposta. Aí o Suárez veio e falou, bom, a gente ouviu o que falar e tudo mais. E quem falou, inclusive, o Andrés Pereira, tava jogando no Flamengo e era reserva de um cara que é uruguaio, que é o Arrascaeta. Então, tipo assim, veio e ainda pisou em cima, tá? Pô, saiu todo mundo queimado aí no Flamengo. Mas se você quiser continuar acompanhando e apostando na Copa América e também na Euro, tá arrumando uma promoção da hora lá no Stake, onde você aposta. E caso saia um gol nos acréscimos daquele jogo que você apostou, você ganha o dobro da odd que era pra ganhar. Então, por exemplo, se você aposta R$50, em vez de você ganhar R$100 com uma odd de 2.0, você vai ganhar R$150. Então vai vir o dobro do que era pra vir ali, certo? Então quer participar da promoção? Vai lá no Stake, cria sua conta, usa o nosso cupom PLANETANOVO e vamos lá. Na quarta posição, a gente afastou uma mulher que foi encontrada, morta dentro de uma piton lá na Indonésia, algo que é extremamente raro, pessoal. A gente imagina que é algo que acontece meio que corriqueiramente nesses locais. Na verdade, se eu não me engano, tem acho que uma ou duas vezes que foi comprovado que realmente uma piton atacou alguém e comeu essa pessoa, tá? O que normalmente acontece é uma pessoa que vive num local isolado, que tem a presença de pitons e de cobras desse tamanho e que acaba falecendo num momento ali, tipo, passando num local meio que abandonado. A pessoa, tipo, tá indo de um vilarejo pro outro, tá passando pelo meio da mata, tem um mal súbito, tem um problema no coração, algo do tipo, cai naquele local, a piton encontra e a piton então engora a pessoa. Tem que ser uma pessoa menor, não pode ser uma pessoa alta, não pode ser uma pessoa com ombros muito largos, porque a piton não conseguiria fazer isso. Ela não tem tamanho pra poder fazer isso. Então, normalmente, isso acontece com o quê? Com senhorinhas, que já estão um pouquinho menores ali, ou então com uma criança e tem que passar por esse processo de estar num local isolado, na presença de um animal desse e passar por um mal súbito, certo? Que é o que provavelmente deve ter acontecido. Só que, olha que doideira, nesse último mês, esse foi o segundo caso que aconteceu lá na Indonésia. Então, tipo, é um padrão que é muito acima do normal, como a gente falou, é algo raro na história da humanidade. E a mulher que foi encontrada dessa vez tinha 36 anos, se chamava Siriate, e havia desaparecido na terça-feira, no dia 2 de julho. Bom, ela desapareceu justamente depois que ela tinha saído pra comprar remédios pro filho dela, segundo a polícia, e o marido dela alertou a polícia, né, que tinha encontrado algumas roupas dela e o chinelo dela meio que espalhados pelo caminho. E logo depois, então, ela foi encontrada dentro dessa cobra. Bom, pra gente ter uma ideia, né, ela foi encontrada sem as roupas pelo caminho. Isso, tipo, a cobra tiraria a roupa dela? Não. Entendeu? Então, alguma coisa aconteceu antes dela realmente estar ali com a cobra. Ela foi tirar a roupa pra fugir da cobra? Não. Faz sentido? Não faz muito sentido também, tá? Então, tipo, provavelmente ela pode ter sido atacada por alguém, certo? Ou então até, tipo, ter tido algum tipo de crise de pânico, sabe? Tipo, ter tido alguma coisa psiquiátrica mesmo, né, que fez ela ter essa atitude e aí ela ficou no local e infelizmente foi encontrada por essa cobra. Olha que doideira. Foi isso que é doido, né? A gente pensa sempre que nem tu falou, a cobra atacou a pessoa e já comeu. É. Não, a cobra, digamos, a pessoa deu o azar da cobra estar passando ali bem na hora e ela vê. E normalmente essa cobra, ela come uns animais que são ali médios, assim, não são, tipo, nada do tamanho de uma pessoa, tá? É, não é? É um negócio, tipo, porque vai dar trabalho pra ela ficar digerindo aqui, ela vai ficar mal e tal. Sim, é muito tempo, né? E ela provavelmente vai passar por ali, ela vai estar com alguma coisa na barriga, já, tá? Ah, verdade. Então, tipo assim, ela vai olhar pra... Não vou comer, entendeu? Então, tipo assim, ela deu o azar do azar do azar mesmo e aconteceu pela segunda vez só nesse mês. Olha só. Tu imagina. Na terceira posição, a gente vai falar sobre a Anitta que fez aí uma tatuagem que a galera tá criticando bastante. A tatuagem, tu vê, parece uma tatuagem fofinha, né? São três pessoinhas e aí a do meio tem um coraçãozinho vermelho dentro, né? Parece uma famíliazinha dando a mão, igual do que a esperança. E a Anitta fez um vídeo explicando que se inspirou em uma terapia que ela faz, que é a terapia de constelação familiar pra poder fazer essa tatuagem. E apesar de essa terapia ter muita gente que pratica no Brasil, por exemplo, sociólogos e psicólogos alertam que a constelação é um método pseudo-científico, ou seja, que não é científico de verdade, que não tem comprovação científica, que não tem método, não tem... Ah, método e resultado, né? Tipo, por exemplo... Comprovação. Você tá com dor de cabeça, você toma ali o Doril, a dor sumiu. E é isso. Acabou. É comprovado. É comprovado, entendeu? A constelação familiar não tem comprovação científica e por isso, então, é considerada uma pseudo-ciência. O Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota em março firmando que a técnica não atende aos parâmetros éticos e critérios básicos de um serviço terapêutico, como diagnóstico, supervisão e confidencialidade. Ou seja, não tem ali o padrão básico pra ser considerado realmente, de fato, uma terapia. Bom, por conta disso, ela já foi bastante criticada, muita gente começou a cobrar ela, e ela então fez um vídeo falando o seguinte... E aí entra uma outra parte da constelação familiar, porque a constelação familiar foi desenvolvida nos anos 80, é um negócio que são, tipo, recentes, se a gente vai pensar, e foi desenvolvido pelo alemão Bert Helling, e basicamente a dinâmica ali do processo é você se juntar com pessoas da sua família e fazer como se fosse uma interpretação de um momento do passado que aconteceu e refazer ali aquele momento, entendeu? Tipo, por exemplo, no passado o meu parente me atacou em tal momento, num churrasco, e me xingou e falou coisas que eu nunca esqueci. Vamos voltar pra aquele dia e quando ele fala isso eu vou falar tudo que eu tô guardando, e aí ele vai me pedir desculpa, tá? Vamos fazer isso. Tem meio que essa dinâmica, tá ligado? E às vezes acontece, inclusive, com pessoas que já morreram, tá? Você interpreta uma pessoa que já se foi pra poder desafogar uma mágoa, algo do tipo assim. Um problema é que dentro dessa situação tem gente que aplica a técnica, colocando muitas vezes o homem como o centro de toda a filosofia que tá rolando ali. Então, por exemplo, a menina foi espancada pelo pai, o menino foi espancado pelo pai, o cara que tem problema com o próprio pai, né? Foi espancado pelo pai a vida toda. Ele chega lá, não é o pai que tem que pedir desculpa, o pai é o provedor. Entendi. O pai tem que receber a desculpa. Ó, filho, eu te perdoo por todo esse tempo que você ficou magoado comigo e não entendeu o meu lado, sabe? Tipo, um negócio meio que é assim. Tanto que recentemente teve um vídeo que viralizou de uma mulher tendo que se ajoelhar na frente do marido que era super agressivo com ela pra pedir perdão, tá? Então, a forma como isso é tocado e tal, em frente, é que é meio problemático, tá? E tem até umas questões, por exemplo, raciais, de quem tá certo e quem tá errado e algumas pautas. Teve um caso, por exemplo, onde uma menina que era agredida sexualmente pelo próprio pai, abusada a vida toda, encontrou com o pai e teve que pedir perdão pro pai e tal. Então, tipo assim, não parece ser uma técnica tão boa assim. E aí, levantou toda uma pauta em cima, porque o que esses caras fazem, tipo, Anitta, o Whindersson, o Neymar, né? Vira pauta. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a Excalibur francesa, que agora sumiu depois de mais de 1.300 anos. Ela sumiu no último dia 22 de julho e ela faz referência àquela espada mágica do rei Arthur, que ficou pra sempre lá presa num local, né? No caso, ficava na comuna de Rocamandur, lá na França. O artefato estava numa pedra a mais de 10 metros de altura, então, tipo, era um negócio meio difícil de você alcançar e roubar, né? Mas a primeira hipótese é sim de que alguém tenha roubado, por mais que quem vive por lá fala, não tem como, mas alguém fez. Pô, mano, mas é muito absurdo também, né? O bagulho tá 1.300 anos lá, ninguém tinha pensado, eu acho, né? Pra roubar, falou, ah, não, não vou roubar aquilo lá também, né? E devia ter uma resistência, né? Por causa da fama, né? É, mano. Que não dá pra tirar. Sim, também. Os caras só roubassem fácil. Como é o cara roubou, né? O cara não deve ter roubado tirando, né? Ele deve ter, tipo, cerrado, né? Ah, não sei, deve ter arrancado com tudo o bagulho, né, mano? Tem o Drummond lá no Rio de Janeiro, acho que é de cobre, que ele tem o óculos, né? Toda vez que você bota o óculos, o outro dia assume. Os caras vêm, encerram o cobre. É, mas é com o acrílico, é bem pequenininho, né? É, o acrílico aqui, tá? E aí sempre soube. Então, pra quem que tu vende, mano? Isso que eu vou falar. Olha, tem o Excalibur que foi roubado aqui, ó. Então, isso é a ponta, né? Me entretenendo. Ô, mas imagina também um magnata. O cara chega na casa de um outro cara pra fechar um negócio, aí tá essa Excalibur lá, o cara... Pois é. Ah, é tu. Na primeira posição, já passou-me um roubo diferente que rolou em São Paulo. Material radioativo acabou sendo roubado meio que sem querer em São Paulo, e a polícia civil, então, tá investigando o caso pra tentar reencontrar esse material. No início, foi dado um furto de um carro, que é o que foi, né, denunciado. Era um carro que tava transportando cinco latas com material radioativo, e que, inclusive, tinha lá um adesivo de... Esse carro tá transportando material radioativo. Nas latas, também tinha os adesivos. Esse negócio é radioativo, tá ligado? Mas a pessoa foi lá e roubou o carro mesmo assim. Desde então, a polícia tá procurando por esse material, porque é algo muito perigoso. Se alguém manipular de uma forma errada, pode morrer. Inclusive, pode matar pessoas. Então, é algo realmente muito perigoso. E duas latas já foram encontradas. Uma na sexta e outra no sábado. Mas três latas ainda estão aí perdidas por aí, e a gente pode ver em breve alguma coisa no Brasil. Qual é que é isso? Pô, mano, tomara que não dê nenhum desastre, né? Porra, mas é que, tipo, alguma coisa muito grande pode acontecer, tá ligado? É, então, eu acho que, tipo, o que pode acontecer de pior? O cara achar essa lata, ver a merda que tá dando, e falar, vou me livrar, vou jogar no rio. Meu Deus do céu. Mas não é? Eu fiquei pensando, porque tem gente que faz isso mesmo, mano. E essa lata aqui... Eu assastei lá aqui no rio Tietê. Bum, acabou com o rio Tietê. Meu Deus do céu, tá maluco. Mas é, então. É perigoso. Então, se você estiver com essa lata, devolva pelo menos a lata do carro, né? Não precisa falar que foi tu. Só falar, ó, vi a lata aqui em tal lugar e sai, tá ligado? A gente falou, cara, que roubou. Você que roubou o carro, não precisa falar que foi tu. Só devolve a lata, cara. Porque tu vai acabar com todo o ecossistema do Brasil, talvez. Então, não faça isso, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido a forma que eu te aburro dos temas. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. Tamo junto, valeu, é nóis. Tchau, tchau.